O que é a Feira de Canton? 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 Se for a atuação que nós estamos criando que realmente é uma coisa diferenciada que é o que eu vou fazer pra mim quem quiser vir junto a gente vai mandar os mesmos preços Eu não estou ganhando absolutamente nada vou encaminhar direto pra essa pessoa que tá montando pra gente o pacote Então eu quero deixar tudo pronto e resolvido montado quem vai conosco ótimo quem não vai vamos encontrar lá de repente a gente toma um café por lá também Tenho certeza absoluta que vai ser muito bem vindo não vai poder participar das atividades que a gente tá programando com certeza Grande abraço, fiquem com Deus Obrigado